Bom, disfunção erétil ou impotência é a incapacidade persistente de obter e manter uma ereção suficiente para uma função sexual satisfatória. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a disfunção erétil atinge em algum grau, leve, moderado ou severa, cerca de 50% dos homens em todo o mundo. 50% dos homens. Mas apenas 10% procura algum tipo de tratamento. A gente entende motivo de vergonha, se sentem constrangidos. E aí, se a parceira ainda acaba por não entender o problema e na hora a agar reage de maneira deselegante, e aí, como é que fica, né? Esse é o assunto com a sexóloga Lili Nunes. Como agir com o parceiro que demonstra naquele momento disfunção erétil. Tudo bem, Lili? Tudo jóia, Lu, e você? Eu tô bem também. É um assunto delicado. Bastante. Bastante delicado. Mas que tem muitas mulheres que não sabem agir naquele momento e acaba deixando o parceiro ainda mais constrangido, né? Piora mais a situação, né? É. Piora mais a situação. Acredito que as mulheres, quando elas reagem de uma forma negativa, é porque elas entendem que aquela manifestação é a falta de desejo por elas. É verdade. Então, é uma falta de interpretação, é um erro de interpretação quando aquilo acontece. Muitas vezes é o contrário. O homem, ele tem tanta ansiedade em mostrar um bom desempenho e agradar aquela parceira, que aquela ansiedade toda acaba gerando a condição fisiológica de não sustentar uma ereção. Às vezes existe isso também, né? Então, na tentativa de impressionar, na tentativa de fazer aquela situação parecer a melhor possível e ele demonstrar que ele é capaz de manter uma ereção e ter um bom desempenho, ele acaba se frustrando por quê? Porque ele não consegue sustentar, ele dá um tiro no pé, né? E quando a parceira se depara numa situação dessa, ela é papel importantíssimo pra que aquela situação se reverta. O que tem que fazer? Isso. Qualquer coisa a menos ri, qualquer coisa a menos tripudiar, qualquer coisa a menos tira sarro, enfim, conversa, descontrai, liga uma TV, toma uma bebidinha, deixa leve a coisa e parte pra outras carícias, outros momentos, aborda de uma outra forma. E a insistência? Porque tem mulher que acaba insistindo, né? O parceiro, aconteceu o episódio, o parceiro tá lá super envergonhado e a mulher tá insistindo, vamos lá, vamos tentar de novo. Não, forçar a barra não é legal, assim como a gente, nós mulheres não gostamos que eles forcem a barra com a gente, o inverso também, né, não é legal. Então, assim, é claro que ele também tem que estar à vontade com aquilo, se ele levar na esportiva... Tudo bem, os dois dão risada, tá tudo certo. Eles vão ali, já parte pra um amasso, um segundo round ali, vamos embora, né? Agora, se ele ficou realmente incomodado e ela faz pressão, aí a coisa fica pior ainda, né? Então, não é legal forçar a barra, descontrai. Aproveita que nesse momento tá na tua mão. Quando acontece um negócio desse, todo o controle tá na mão da gente, né? Então, tenta fazer a coisa ficar agradável, que ele fique à vontade e que aquilo não diminua a figura que ele é pra você naquele momento, né? Então, demonstra que você tem interesse e desejo de ter aquela tentativa novamente. Agora, é claro, se é uma situação de sexo casual, uma transa que vai rolar ali e depois não vai rolar mais, ah, dá risada, bebe um pouquinho, amassa de novo e ok, parte pra outra, né? Qual que é o teu conselho, então, pro homem que passou por isso, se sentir envergonhado e, de repente, tá num bloqueio com relação ao sexo? Se aconteceu uma vez só, e aí o cara, porque no fundo, no fundo, o cara, quando ele tá só ele com ele, ele fala, pô, aquela mulher era muito pra mim, cara, não consegui. Ok. Ou então fala, nossa, rapaz, não teve jeito, tava muito bem, sei lá o que e tal. Tantos fatores podem interferir nisso. Bebida, né? Ansiedade, estresse, porque assim, a cabeça de cima manda na cabeça de baixo. Se o cara vai e leva problema de trabalho pra cama, esquece. Ele tem que, o sexo precisa de concentração, você não tá sempre pronto o tempo inter, meio-dia, meio-da-tarde, meia-noite. Então, o cara tem que entender também o que aconteceu com ele, a primeira coisa. Se aconteceu só uma vez, ok. Agora, aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três com mulheres diferentes, com a mesma mulher, ele tem que procurar investigar a causa. Procurar um tratamento. É, tem que procurar um tratamento. Ou ele vai a um psicólogo, se for emocional, ou ele vai a um urologista pra ver se tem alguma questão fisiológica interferindo ali. E pra mulher, qual que é o teu conselho? E pra mulher que passou pra situação e não soube como agir. Primeira coisa, meu amor, não é com você. Não é com você, não cai nessa pira. Não é com você, né? E se for com você, ok, aquele cara não sentiu química com você, parte pra outra, né? Mas não entra na paranoia de que, ai meu Deus, é meu corpo, é meu isso, é minha mulher tem isso, né? A gente pega o chicote e fica ali, é meu corpo, é a minha celulite, é o meu pneuzinho, é o meu não sei o quê. Esquece, você já tá ali com ele. Essa fase já passou. Então, primeira coisa, não entra nessa paranoia que a culpa é tua. E segundo, leva na esportiva, leva com muita naturalidade, tranquilidade. Não é uma tragédia, não é uma tragédia. Isso tem perfeitas condições de não acontecer mais. Colabora, descontrai, muda de assunto, tranquiliza, fala, ai vem cá, vem cá, você tá tão gostoso, não sei o quê. Enfim, você tem que entrar ali com as suas ferramentas mais femininas de fazer ele se sentir à vontade e tentar uma nova vez, né? Fazer uma nova tentativa. Adoro a forma como Lili Nunes aborda temas tão complicados, tão constrangedores para a grande maioria da população. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, Lili? É isso que faz dela uma excelente sexóloga. Obrigada. Obrigada, Lili. Até daqui uns dias. Até mais. Tchau, tchau.